Último vídeo dessa série super especial aqui do canal, voltado pro dia dos namorados. A gente fez um menu completinho, que por sinal, se você não viu esse vídeo, o primeiro, a entrada tá aqui no meu canal, é só procurar, procura não, tá aqui no card. E o segundo, que é o prato principal, eu gravei exclusivamente pro canal da Rede Bistec, que tá aparecendo aqui na descrição do vídeo. Hoje eu separei uma receita super simples, um clássico, é gostoso pra caramba, eu tenho certeza que você vai gostar, sua namorada vai gostar, seu namorado. Seja lá quem for. Com vocês, então, creme brûlée. Vambora, vamos cozinhar. Eu começo essa receita colocando o ovo aqui na tigelinha. Lembrando que todos os ingredientes estão aparecendo na descrição do vídeo, não tem segredo. E antes da gente começar, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal. Tô ligado que você tá aí assistindo, não tá escrito, ajuda a gente aí. É isso, é de graça. Açúcar aqui pra dentro da tigela. E aí, a gente vai misturar esses dois ingredientes. Léo, precisa misturar muito aqui os ovos? Não, é só incorporar tudo muito bem. E aí eu já posso colocar baunilha. Se você tiver fava, você vai usar fava. Eu não tinha, tá caro, não é todo mundo que acha, na sua cidade provavelmente não vai ter. Essência, vai embora. E aí, isso daqui tem inúmeras variações, gente. Tem creme brulé com frutas de maracujá, de pêssego, de, sei lá, o céu é o limite. Eu vou ensinar essa bem basicona, porque já fica uma delícia e vai te dar menos trabalho. Incorporei aqui, já posso entrar com o creme de leite fresco. Só misturar. Ah, Léo, tem que ser fresco? Tem que ser fresco. Pra esse preparo aqui, vai ter que ser fresco. Uma coisa que fica muito gostoso aqui, uma raspinha de laranja. Enfim, pode usar a sua imaginação. O que você vai ter é a base da creme brulé. E aí você inventa aí na sua casa. Eu já gosto muito dela dessa maneira assim, simplisona. Fechou. Sem muito segredo, a gente vai colocar isso daqui dentro de um ramecã. Coloca isso daqui dentro de outro ramecã. E aí eu coloco água aqui pra dentro, pra gente fazer um banho-maria. Cobri de água, vou levar pro forno em 140, 150 graus por aproximadamente 35, 40, 50. Depende do tamanho do seu ramecã aqui, o quanto ele tá alto. Enfim, se for baixinho, menos tempo. Eu já mostro pra vocês o resultado final. Gente, o meu, como tá bem alto, ficou aproximadamente 50 minutos ali no forno. E aí, o resultado que você vai ter, deixa eu tirar aqui. É importante esse ponto não passar, porque senão vai virar um ovo mexido. Olha só, quando eu mexo, percebe que ainda ele tá molinho? Ó, não muito. Então ele tá molinho. É importante você retirar ele nesse aspecto aqui, senão não vai ficar legal. Eu gosto de comer a creme brulé gelada. Então eu vou levar isso daqui pra esfriar. E eu já mostro pra vocês como que a gente vai fazer o açucarzinho, sem a necessidade de usar um maçarico. Segura aí no vídeo. Depois de sair do freezer, eu vou fazer uma técnica bem legal pra você que não tem o maçarico. Eu já tinha falado pra vocês que tinha esse segredo. Já vi bastante gente fazendo na internet. Já fiz também. Funciona. É só tomar alguns cuidados. Eu entortei a colher dessa maneira aqui, tá? Pega uma colher velha e faz a mesma coisa, porque vai facilitar na hora de você fazer esse movimento aqui em cima do creme brulé. Agora, a gente vai esquentar essa colher. E vai esquentar bem. A ideia é deixá-la bem quente mesmo. Enquanto a colherzinha tá esquentando aqui, eu já posso jogar o açúcar em cima. Não joga muito. Também é um segredo que eu posso contar pra vocês. Não joga muito açúcar. Colher bem quente, cuidado pra não se queimar. Agora, sem segredo, a gente esfrega aqui em cima. Será que fez casquinha? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu. Tá bom pra caralho.